Bem-vindos à última parte do Maya Básico, pra gente começar a fazer a espadinha logo depois disso aqui. Que maravilha, hein? Então vamos lá, vamos criar um objeto. Vai ser um objeto na doideira, eu não tenho nada programado pra fazer aqui. Vamos fazer uma espada. Uma espada do feeling, uma espada feita totalmente no feeling. Ô meu pai de céu, é porque o mais e o menos é negócio pra começar a gravar. Vamos fazer uma espada no feeling, aqui. Utilizando todos os modificadores que eu vou ensinar pra vocês. Sim. Vamos embora? Vamos lá. Tudo aqui a gente já sabe das aulas anteriores. Alt, pra câmera, pá, QWRT, tudo bonitinho. Vocês tem que estar no sangue, isso, pelo amor de Deus, no sangue. Vamos lá. Nós temos aqui esses três botõezinhos maravilhosos aqui nessa pontinha aqui. Modeling Toolkit, HumanIK, Atributo Editor. Vamos ficar com Model Toolkit. Aí nós... Beleza, então isso aqui. É a mesma coisa que tá aqui em cima? Sim. É a mesma coisa que tá aqui no Edit Mesh, no Mesh Tool também. É a mesma coisa que tá aqui nessa barra de espaço? Também. O CSoftware é bastante... Vamos dizer assim... Redundante. Deu um lag pra falar a palavra. Ele tem a mesma merda em vários cantos diferentes. Não precisa ficar assustado que tem um monte de botão aqui, um monte de botão aqui, um monte de botão aqui. É redundante pra cacete. Esse Multicute, Multicute aqui, esse Smooth, esse Extrude, pode ver que tá aqui. Smooth, tá vendo? Bonitinho. Aí tá aqui, ó. Multicute também. Aí se você vir aqui, ó. Tem um Connect que tá ali também. Multicute tá aqui também. Tá vendo? Aí vem aqui, Edit Mesh. Aí tem aqui, ó. Extrude. Tá vendo? Tá fazendo aqui. Então, se preocupa não, que os mais utilizados estão aqui, já bonitinho pra você. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai entender. Uma coisa que a gente pode entender é o modelo simétrico. A gente pode definir uma simetria pro nosso objeto, de acordo com aqui nesse menuzinho aqui, simetria em objeto em X, certo? Então, temos uma simetria aplicada em X. Quem é X? X é o vermelhinho, ou seja, vai ser esse aqui. Não, não é aquela aula de matemática chata do ensino médio. Você não vai tentar descobrir quem é X. X tá aqui na sua cara. Não é nenhum número, não. É um... É um dos guias 3D aí da vida. Esqueci o nome agora. Foda-se. Quando você aplicar uma transformação agora no seu objeto, ele vai automaticamente mexer tudo bonitinho, simétrico em X. Ou seja, se eu pegar aqui essa face daqui, ó. Tá vendo? Ele automaticamente pega a outra face também. Ele cortou o objeto em X, certo? Se eu mover essa face, ele move a outra também, certo? Peguei aqui, ele vai estar aqui. Se eu quiser uma simetria em Y, então eu vou ter a simetria em Y aqui, ó. Tá vendo? Peguei aqui. Vai ter a simetria em Y. Meu Deus do céu. Y aqui em cima é o verde. E a simetria em Z é a simetria azul. Vamos focar em X. X tá bacana. Eu gosto de X porque lembra o ensino médio. Ou seja, é traumático. Então vamos lá. Vamos começar a fazer as modificações com simetria em X, certo? Vamos começar com a primeira ferramenta. A ferramenta é o extrude. É a extrusão. Quando você apertar... Uma coisa muito importante na porra do extrude... Desculpa, palavrão. O que é importante é que quando você aperta na ferramenta, o extrude já aconteceu. Ele já está aqui. Se você apertar, por exemplo, W e vir para a ferramenta de modificação, você pensa... Poxa, aconteceu nada. Vou fazer outro. Não, não faço. Porque se você movimentar aqui, ó. Ele já fez a extrusão. Isso aqui é uma extrusão. É puxar a face para frente sem ser assim. Tá vendo? Sem ser assim, ó. Tá vendo? Sem puxar o que está lá conectado. Porque essa face, originalmente, se eu puxar ela... Não, aqui tirei a extrusão. Beleza. Que eu dei Ctrl Z, né? Se eu puxar ela aqui, ó. Ela vai puxar automaticamente todas as edges que estão linkadas a ela. Que no caso são essas daqui. Se eu der a extrusão, ele vai criar uma nova face. Que vai estar aqui. Tá vendo? E se eu puxar aqui de novo, ele vai puxar esses daqui. Porque estas quatro edges aqui estão conectadas a essa face. Então, para puxar de novo, eu tenho que apertar outra extrusão. E ele vai fazer de novo. Certo? Lembrando que como meu objeto está simétrico em X, não importa se eu mover o lado esquerdo ou o lado direito. Ele vai mover os dois. Porque ele está simétrico nesse eixo. Certo? Então, vamos lá. Essas outras opções que aparecem aqui em cima, é basicamente a mesma coisa. Só que você pode acrescentar mais coisinhas. Thickness é como ele vai se expandir. Local Offset. Nesse caso, é a mesma coisa. Offset é o tamanho. Tá vendo? Aqui. As divisões é a quantidade de edges adicionais que vão ser feitas nessa extrusão. E se você quer manter a keep faces together. Sim ou não. Beleza? Então, nós fizemos a nossa primeira extrusão aqui. Então, a gente vai criar uma espada meio que no feeling. Então, vamos criar também uma extrusão aqui para o cabo da espada. Extrude. Uma extrusão do cabo. Beleza. Tá aqui o cabo feito. Né? É um T. Feio. Mas é um T. Para tirar essa... Para cancelar essa janela que está aqui. Cancelar a modificação de extrusão e aplicar ela. A gente só precisa apertar o Q, o W, o E ou o R. Eu gosto de apertar o W. Eu aperto o W. Ele volta aqui para uma movimentação de boas na lagos. Tá vendo aqui? Isso é a extrusão, garoto. É o que a gente vai fazer aqui. É a extrusão da lâmina. Só que você tem que pensar antes de fazer a merda. A lâmina é fina. Então, eu tenho que ter uma coisa que vai ser fina aqui. Né? Isso aqui vai ser fino. Mas se eu fizer aqui o W aqui, ó. Tá vendo? Seleciona os dois. Se eu chegar aqui e aqui, selecionar essas duas faces. Shift me faz selecionar mais de uma. Botão esquerdo, botão esquerdo, seleciona diferente. Botão esquerdo, segura o Shift, aparece um maizinho. Apertei, ele seleciona. Selecionou o outro lado porque está simétrico em X, né? Beleza? Selecionei aqui. Shift, selecionei aqui. Aí eu vou apertar R, né? Porque eu vou alterar a largura e vou fazer isso daqui. Eita! Ele alterou a largura daqui de baixo também. Por quê? Porque eu estou alterando aqui em cima e ele automaticamente vai puxar aqui também. Óbvio. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Mode Ctrl Z aí. Para ele poder voltar àquela extrusão. Para poder avançar é Ctrl Z, tá? Aqui, selecionamos aqui. Temos a extrusão feita. Não, não queremos isso. Queremos selecionar isso daqui. Nós vamos fazer sim, uma extrusão. Mas essa extrusão vai ser pequena. Essa extrusão aqui é para poder fazer a largura acontecer. Certo? Aí a partir dessa base aqui, a gente vai apertar R, vai diminuir aqui. Eu já estou ensinando você a fazer a espada, garoto. Aí está aqui, ó. Fininho para a lâmina e novamente uma extrusão irá acontecer. Quando eu puxar ele já vai estar Fination. Afinadinho. Pronto. Acabou-se. Que bonito. Hein? E nós já vamos ter esse projeto de alguma coisa. Que ainda não se formou. Pegou o extrude. Beleza. Vamos para o próximo. O Bevel, que é o que está aqui do ladinho. Ele basicamente vai arredondar aquilo que você está clicando. Cliquei nessa face aqui, apertei Bevel. Ele vai dar uma arredondadinha aqui. Viu? Deu essa arredondadinha aqui boa. Básica. Bacana. Mas eu não quero esse Bevel aqui. Eu quero esse Bevel porque eu vou arredondar o cabo. Certo? Seleciona aqui, ó. Clique fora. Faz a caixinha de seleção. Selecionei esses quatro aqui. Esses quatro em específico. Apertei Bevel. Ele vai dar essa arredondada ali que eu achei muito bacana. Certo? Beleza. Vamos fazer uma seleção de Edge. Lembrando que isso aqui é tudo Shift para selecionar, né? Lembrando que isso é tudo experiência. É você saber que se você der o Bevel nessas Edges aqui, ele vai fazer a Edge ficar mais arredondadinha aqui, ó. Bonitinha. Tá vendo? Beleza. E ele automaticamente já está criando para mim umas merdas aqui bem grandes. Porque aqui nós temos aqui, ó. Que maravilha, hein? Nós temos um polígono de um, dois, três, quatro. Muito louco aqui. Isso aqui não pode. Um, dois, três, quatro. Teoricamente, isso aqui tem quatro lados. Não tem? Tem não. Porque, ó, a quantidade de vértex que tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não rola. Certo? Não rola. Então, a gente vai ter que fazer uma coisinha aqui muito louca. Que solução de polígonos é aquilo que você vai mais trabalhar com? Então, como é que eu faço para transformar isso aqui em quadrados? Ou triângulos? De preferência, quadrados. Poxa, se eu pegar esse ponto daqui, é aí onde o multicote entra. Tá vendo o multicote aqui, ó? Você clica nele e automaticamente você vira essa faquinha. Se eu pegar botão esquerdo aqui e botão esquerdo aqui, ele não vai permitir, porque é uma situação muito louca, por causa que o objeto está simétrico em X. Mas se eu tirar a simetria, deixar off e apertar aqui e aqui, ele vai fazer aqui o quê? Ele vai fazer aqui um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu consegui fazer quatro polígonos. Muito legal. Mas eu acabei com a simetria do meu objeto. Ele ficou muito tosco. Não era mais fácil você simplesmente chegar e cortar assim. E ele fica quadrilátero da mesma forma e ele fica simétrico. Ele vai respeitar essa simetria. Você vai ver aqui, ó. Objeto simétrico em X. Corta aqui, corta aqui. Ele não vai permitir, porque ele é um fresco. Mas o objeto vai estar simétrico de boas aqui, se eu fizer isso aqui. Pronto, beleza. Quando eu apertar W, eu vou estar aplicando essa modificação e ele vai estar fazendo esse quadradinho bonitinho aqui. Você vai perceber que eu vou precisar fazer esse corte completo aqui por todo o objeto. Lógico que se eu fizer direto aqui, ele vai selecionar aquela ponta ali. Ele vai selecionar essa ponta aqui. E quando eu aplicar, apertando W, ele vai fazer dos dois lados, porque estou com a simetria ligada. Nesse meio aqui, ele dá uma bugadinha, porque ele não permite, porque ele não é simétrico. Mas a gente vai fazer a coisa aqui da maneira certa. Ele não vai bugar. Ele vai aplicar aqui, beleza. E ele vai ter... Opa! Vai estar respeitando bonitinho aqui a situação. Está vendo? Quadradinhos em todos os lugares. Beleza? É assim que você vai cortar a sua malha. Caso você queira fazer algumas correçõezinhas, você vai utilizar o Multicut. Ok? Beleza. Tem uma ferramenta muito bacana também aqui que a gente vai utilizar. Mas antes eu vou brincar aqui um pouco de extrude para vocês... Não, extrude é face. Face, extrude, trouxe para cá, certo? Aí eu vou pegar essa face aqui, vou extrudar para cá, está vendo? Vou estudar para cá de novo. E vou estudar para cá de novo. Para que isso? Para fazer uma brincadeira aqui. Beleza. Agora eu vou pegar essa face e vou pegar esta face. E eu quero conectar essas duas faces. Como é que eu faço isso? Eu faço um bridge, uma ponte entre essas duas faces. Quando eu apertar nessa ferramenta, ele automaticamente vai fazer isso aqui. Ele vai unir essas duas faces. Está vendo? Beleza. Aqui a gente vai controlar como a gente quer isso aí. Se a gente quer a quantidade de divisões nessa ponte. Se você quer fazer um taper, um twist, ele fazer uma girada bonitinha assim, você também tem essas opções. Mas se você quiser que ele já faça arredondado, você tem aqui a tipo de curva. Você tem linear, você tem band. Quando você dá o band, ele automaticamente aqui vai fazer uma curvinha. E você pode usar o taper para dizer a largura. Está vendo? E você pode dizer o twist para ele dar uma torcida na bridge que você colocou. Certo? E aqui essas outras brincadeiras também. Mas você vai brincar mais que isso aqui. Beleza? Está tranquilo. Você criou. Aperta W para poder aplicar a sua transformação. Está aqui uma loucura muito louca. Mas eu não gostei. Eu já entendi que o bridge, já entendi o strud, já entendi o bevel para poder fazer os arredondamentos bacanas. Mas eu quero criar uma linha aqui nesse meio. Aí eu vou ter que fazer isso mesmo. Eu vou ter que fazer esse trabalho de corno. de pegar aqui, 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 aqui e aqui. Aí eu vou ter que tirar a simetria para poder fazer essa linha no meio. Tem um jeito mais fácil? Não tem. Se você entende que isso aqui é um loop, ou seja, você clicar aqui, segurar o shift e dar dois cliques, ele vai selecionar o loop inteiro. Ou seja, todos esses lados são quadrados. Você vai perceber aqui o loop. Está vendo? Ele seleciona o loop inteiro. Está vendo? Isso aqui é um loop. Está vendo? Aqui, um loop também. Aqui, está vendo? Os loops acontecendo. Então, se você entende que isso é um loop e você quer passar uma edge num loopzinho, você pode utilizar algumas ferramentas mais interessantes. Selecionar o loop aqui. Dois cliques, você vai selecionar o objeto inteiro. Um clique, segura shift. Dois cliques, ele vai selecionar o loop. Está vendo? Você selecionou o loop que você quer e você apertar connect. Olha que interessante. Ele vai criar uma linha. direto onde você quer. Você aperta W e você vai poder posicionar essa linha aonde você quiser. Está vendo que bonitinho? Você pode selecionar. Você pode criar mais de uma linha se você quiser. Connect. Aqui na parte de segmentos, você pode botar 5. Aperta Enter. Aperta 3. Aperta Enter. Aperta 5. Aperta Enter. Faz a quantidade de modificações que você quiser. E você aperta W e ele vai modificar. Ele saiu, né? Porque ele está com o Connect ainda selecionado aqui. Então, quando eu der dois cliques aqui no Shift, ele vai fazer. Está vendo? O Connect também não só funciona no loop inteiro, mas também funciona se você quiser colocar mais de uma face aqui, ó. Somente essas aqui e deixar essa aqui de fora. Não sei porque você gostaria de fazer isso, mas você pode. Mas você pode selecionar o loop inteiro. Essa merda aí pode acontecer. Selecionar o loop inteiro aqui. Dane-se. E apertar W e aplicar. Está vendo? Está aí. Bonitinho. Gostadinho. Cheirosinho. Ah, eu posso selecionar esse loop inteiro. Posso colocar Connect. Posso colocar um aqui. Enter. E simplesmente... Apertar aqui de novo. Apertar W. E ele fazer isso daqui. Pode. Posso pegar agora essa linha aqui. Essa Edge. Puxar ela. Para frente aqui. E fazer a... A lâmina da arma mesmo. Para ela ficar rente. Pode. Tranquilo e calmo. Está vendo? Nossa. Que bonitinho. Eita, como é que eu faço a ponta aqui agora? A ponta, né? A ponta é uma coisa muito importante. A gente vai utilizar a ferramenta de Target Welder. A gente vai soldar um Target, uma Vertex. Chega aqui, Vertex. Certo? Agora a gente vai Targetar aqui. Vamos tirar o símetro para não bugar. A gente vai em Target Weld. Aí você vai selecionar um Vertex, apertar o botão esquerdo, segurar, apertar no outro Vertex. Esses dois Vertex têm que estar ligados pela mesma Edge. Quando você soltar, ele vai fazer a ligação W. Traz aqui para a ponta. E ele vai estar bonitão. Na verdade, ele deu um bug muito bonito. Que eu não gostei. Certo? É por causa que ele está trazendo a Edge ali, né? Muito bonito da minha parte. Você entendeu como é que funciona a ferramenta, certo? Nesse caso aqui, eu nubei mesmo. E o certo seria trazer uma Edge aqui no meio. Você pode fazer isso da forma que você quiser. Trazendo um Multicult aqui da vida. Você pode trazer uma parada para cá. Tire esse símetro chato. Certo? Aqui. E criar um triângulo aqui. Lembrando que triângulos são permitidos. Certo? Com certeza, na hora de... Quando a gente estiver fazendo a espada. A gente vai fazer isso de uma forma muito mais otimizada. Procurando a fazer a otimização. Aqui eu estou fazendo de uma forma muito... É... Random. De como se fazia as coisas. Aí eu vou trazer para cá. Eu não estou a fim de pensar muito. Vertex aqui. Sobe. Beleza. Ponta da espada feita. Yey. Que espada linda, né? Então a gente já aprendeu aqui a utilizar o... Extrude. Bevel. Bridge. Connect. Multicult. Target. Wale. E tudo bonitinho aqui. Certo? O Combine Separated é para quando você tem mais de um objeto na cena. Por exemplo, tem um objeto aqui. Certo? Vamos lá. Eu quero unir esse cone novo aqui que eu criei. Muito louco. Eu quero que ele... Sei lá. Se torne a pontinha da casca do sorvete aqui. E eu quero que esse objeto e esse objeto sejam a mesma coisa. Os dois... Combine. Está vendo? Bonito. Ah! Me arrependi. Fui uma merda. Separated. Totalmente intuitivo. Delete. Certo? E basicamente o que você vai utilizar aqui é isso daí. Você pode, claro, né? Naquele caso ali que a gente fez aqui. Você pode selecionar algumas coisas muito loucas aqui. Por exemplo, selecionar essas faces e apertar aqui. Add Divisions. Ele automaticamente vai adicionar um monte de divisão. Não aconselho você a utilizar esse modificador. Ok? Faça pensando no que você vai querer fazer. E com as correções que você vai executar. E como última coisa para você aqui. Eu vou ensinar vocês a utilizar o famoso Soft Selection. Soft Selection é uma coisa muito boa. Você vai chegar aqui. Vertex. Ou Edge. Tanto faz. Vamos trabalhar com Edge. E eu quero aqui. Lógico que eu vou botar a simetria em X. Para não esquecer. E eu vou puxar isso aqui. Eu vou literalmente dar dois cliques aqui. Para ele selecionar o Edge. O loop do Edge. Eu vou apertar W. E eu vou fazer a movimentação. Eu quero movimentar isso aqui. Para que isso aqui seja mais arredondado. Eu quero que isso aqui seja arredondado por completo assim. No lugar de fazer esse S. Eu vou fazer isso aqui. Depois isso daqui. Depois isso daqui. E na mão. Ali. No corno job. O trabalho de corno. Não. Eu vou selecionar o Soft Selection. E ele vai ter várias opções no Soft Selection. Você vai poder fazer assim. Está vendo? Não entendeu direitinho? Vamos lá. Aqui nós temos as opções de Surface. Volume. Global. Se eu apertar Volume. Ele vai puxar de acordo com o volume. Eu vou diminuir aqui um pouco a força dele. Vou botar em 3. Pode ver que ele está puxando aqui. Está vendo? Olha. Ficou legal. Mas ele está puxando aqui também. Eu não quero que ele puxe a porra do cabo. Eu quero que ele puxe somente isso daqui. Ele respeite as limitações do Edge. E não do volume em si. Então eu vou apertar aqui. Eu vou apertar Surface. Somente puxar coisas que estão respeitando a sua Surface. Que está a sua face que está próxima. Então eu vou pegar aqui. Ele só vai puxar as faces próximas. Está vendo? Que bonitinho. Pronto. Ah, mas ele puxou de um jeito muito estranho. Eu não gostei. Diminua a força. Se você quiser. Está vendo? Vou botar uma força de 2 aqui. Pronto. Ele parece ficar melhor na força de 2. Aqui. Olha. Olha que bonitinho. Uma força de 2 aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. E você vai conseguir fazer umas modificações muito bacanas. E fazer uns arredondamentos no seu objeto. Sem precisar colocar mais vertex, mais polígonos e etc. Você pode até conseguir fazer aqui um efeito massa aqui no seu cabo. Olha que legal. Está vendo? Aí eu vou colocar aqui a força em 1. Aí eu vou selecionar esse daqui. Vou diminuir ele aqui. Selecionar esse daqui. Vou diminuir ele aqui. Está vendo? Selecionar esse daqui. Vou diminuir aqui também. E eu consegui fazer um cabo mais anatômico. Olha que chique, rapaz. E eu vou pegar essa edge aqui também. Vou apertar um shift aqui. Pegar essas duas edges. Olha que desgraçado. Vem cá. Isso. E eu vou pegar aqui e vou mover de acordo com o meu ponto de vista. E fazer um negócio muito louco. E está aí o espadão muito louco. Eu também vou desabilitar o soft select. Vou pegar aqui. Há um truque muito bom aqui. Seleciona tudo. Segura Ctrl. Shift e adiciona. Seleção. Ctrl e tira. Tirei aqui. Selecionei ali. Aqui. A espadinha é feita. O objeto está aqui. Bonitão. O centro de modificação dele está no pivô. Você pode modificar isso à vontade. Apertando o F. Eu estou colocando aqui. Certo? Bonitinho. E vai funcionar aqui. Bonitinho. Aqui a seleção. Aqui. Ela vai estar batendo. Legalzinha. Bonitinha. Se eu apertar W. Certo? E depois apertar D. Eu vou poder mover o pivô do objeto. Que é esse pontinho de... Que é o centro de massa dele. Se eu coloco ele aqui no cabo. E apertar o... Olha o que acontece. Onde está o centro de massa dele. Está vendo? Isso é muito importante para você definir os pivôs para animação. Aí você está aqui. O centro de massa da espadinha aqui. Lá no cabo. Fica legal para você posicionar de um jeito que você ache bacana. Certo? Que é isso. Tá. Pronto. Pronto. Isso aqui a gente terminou todos os modificadores de Maya básico para fazer artes. Com isso aí você vai poder fazer espadas. Objetos como barris. Mesas. Cadeiras. A vontade. Certo? Você pode deletar aqui faces manualmente. Apertar aqui. Delete. Ele vai deletar. Não esqueça. Eu não mostrei isso. Mas é meio que intuitivo. A gente vai usar. Pode ser que a gente use. Então está aqui. Na próxima aula de Maya. A gente vai começar a fazer a modelagem da espada que eu fiz o concept na pintura um bom tempo atrás. E vocês vão poder ver uma espada de verdade com o concept sendo criado. A gente vai ensinar algumas coisas a mais. Como por exemplo colocar a referência da arma atrás. Aqui atrás. Para você não se perder. Para quem não tem dois monitores. Ou para quem quer respeitar realmente o que foi criado ali no concept. Principalmente se você for trabalhar para algum cliente. Que vai te dar o concept que quer exatamente do jeito que ele criou. Isso vai ser muito importante também. Algumas coisas simples extras que a gente vai estar colocando. Mas isso aí você já vai poder estar treinando. E fazendo o que você quiser em termos de asset. Em termos de objetos. Personagens. O buraco é um pouco mais embaixo. Mas com certeza vai estar de boas. Vamos ver quantos polígonos essa espadinha bonitinha ficou. Aqui. Ficou com umas 264 faces. Com 530 triângulos. Muito triângulo. Para uma espadinha tão simples assim. A gente poderia ter otimizado um pouco aqui. Tirado umas edges daqui. Porque não tem tanta necessidade. Mas a parte de melhorar. Fazer a otimização da malha. É uma coisa totalmente à parte. E a gente vai ter que estar praticando isso. Para poder botar na cabeça. Porque a prática leva à perfeição. Então esperem aí a criação da espada. Que a gente vai estar fazendo junto aqui também. E se quiserem já criando os seus. Podem ir criando. E ir mandando lá para a fanpage no Facebook. Que está aí na descrição o link. E vocês podem mandar para mim. Que eu vou dando umas dicas mais pessoais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse cursinho básico. De maia aí para você criar os seus assets muito louco. Qualquer dúvida coloque aí nos comentários do vídeo. Que eu vou tentar aí responder. Tá? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Eu vou nessa. Falou. Fui.